Mais um sucesso aí Cê é chicão do bizarro Daquele jeito Eu tô tipo Hollywood e então se prepara Cê gosta quando eu te pego Se boto danada Vem por cima, cavalo, blando Não para, não para De um jeito diferente, então cê tá com a raba De um jeito diferente Contra a vida, vem por cima E na sereca, toma, toma, toma Contra a vida, vem por cima E na sereca, toma, toma Toma, toma, toma Contra a vida, vem por cima E na sereca, vai, tempo Hollywood Contra a vida, vem por cima E na sereca, vai, tempo Hollywood Estourou! Alô, Juninho, C3 e Juazão, tamo junto É, nós, né? Alô, Caio, Tecla, tudo isso Alô, Juninho, C3 e Juazão, tamo junto É, nós, né? Eu tô tipo Hollywood e então se prepara Cê gosta quando eu te pego Se boto danada Vem por cima, cavalo, blando Não para, não para De um jeito diferente, então cê tá com a raba De um jeito diferente Estouro! Contra a vida, vem por cima E na sereca, toma Toma, toma 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 Contra a vida, vem por cima E na sereca, toma Toma, toma Loupeiro CD, estamos junto O mundo da música O nome da namora, a produção, estamos juntos É nóis, vem! Alô, Dário! DJ Catim Estouro, estouro, estouro